Glória a Deus, glória a Jesus queridos e amados, povo de Deus que estão comigo nesta grande campanha dos 21 dias de Daniel. Hoje é o sétimo dia, Deus tem uma bênção preparada para a sua vida e preparado também para a sua querida e amada família. A oração que move as mãos de Deus. 21 dias de oração, nós estamos aqui neste horário, clamando a Deus em seu favor. Meu Deus do céu, queridos irmãos, é somente Deus que pode transformar a situação de vida que você está vivendo. Eu não sei qual é o propósito que você está comigo nesta campanha, mas eu já sei qual é o milagre que Deus vai te conceder nesta campanha. Hoje é o sétimo dia e no sétimo dia já começou a acontecer um grande mover de Deus nosso Pai. Levante a sua cabeça, ei, o Senhor diz na sua própria palavra que nesta peleja não tereis que pelejar. O Deus que fez os céus e a terra pelejará por você. Ei, qual é o teu pedido? O que é que você precisa das mãos de Deus? Envie para mim agora lá no Instagram, pastorrivair.silva, que eu quero apresentar a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso. Daniel orou 21 dias, ô glória. E 21 dias Daniel perseverou. Daniel não desistiu. Daniel não deixou o cansaço vencer ele. Ele venceu o cansaço e venceu a oposição que estava impedindo Daniel orar. Em meio aos decretos, em meio às grandes calamidades, em meio às grandes batalhas, Daniel estava lá de joelhos dobrado, orando ao Deus que fez os céus e a terra. E é isso que nós iremos fazer neste momento de oração. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você já compartilhou esta oração? Já enviou os seus amigos? Já enviou aos seus conhecidos? Ainda não? Então vamos, apenas um clique, você vai ajudar vidas a ser transformada pelo poder da palavra do nosso Deus. A oração que move as mãos de Deus. Ah, meu Deus do céu, como eu gostaria de incluir o seu nome no livro da oração de Daniel. Irmão, você não imagina como eu gostaria de incluir o seu pedido, o seu pedido de oração aqui mesmo, ó, no livro de Daniel. Então vamos lá agora, neste momento, você pode enviar lá no Instagram o seu nome, o seu pedido que eu quero apresentar nas mãos do nosso Deus. Prepare a sua fé, o seu coração e vamos falar com Deus neste momento de oração, ó. Maravilhoso, eterno e soberano Deus, mais uma vez, meu Pai, eu me coloco na Tua presença, Senhor, agora. Deus que fez os céus e a terra, Deus que não perde a batalha, Deus que atende o clamor do aflito, o clamor do necessitado, o clamor do angustiado, meu Pai. Meu Deus, quantas vidas que estão neste momento, meu Pai, Deus, clamando, implorando, fazendo uma entrega da Sua vida para o Senhor. Meu Deus, pedindo, ó, vem me usar, usa, meu Deus, nas Tuas mãos agora. Usa esta mulher, usa este homem, usa este jovem, usa, meu Pai, este adolescente que está clamando, meu Deus, juntamente comigo, está pedindo, porque já entendeu, meu Pai, que a obra que o Senhor tem é muito grande, meu Pai. Que o milagre que o Senhor tem não é pequeno, meu Pai, é muito grande o que o Senhor irá fazer. Então faça, meu Deus, agora, as maravilhas acontecer, Senhor, por intermédio da oração. Meu Deus, levanta o caído, meu Pai, acalma a tempestade, meu Deus, agora. Tu és santo, Tu és poderoso, meu Pai, para mudar a história daquele que clama. Tu és poderoso, meu Pai, para usar em Suas mãos, Senhor, nos usa, meu Pai, meu Deus, traz as Suas revelações, traz os Seus milagres, Senhor, traz a Sua cura, meu Pai, traz o Teu grande livramento, meu Deus. Deus, prepara a nossa fé para vivermos, meu Pai, o milagre grande das mãos do Senhor. Oh, meu Deus, hoje domingo o mal não pode resistir, a enfermidade não pode resistir, Senhor. Meu Deus, Tu és grande, Tu és poderoso, meu Pai, já no sétimo dia desta campanha, para acalmar a tempestade, para fazer, meu Pai, do impossível se tornar possível. Meu Deus, atende mesmo a oração, Senhor, desta família, a oração deste jovem, a oração desta jovem, meu Pai, a oração daqueles que estão, meu Deus, em cativeiros, trancados, meu Pai. É aprisionado, Senhor, meu Deus, é um mal que vem lutando, é um mal que vem, Senhor, meu Deus, atrapalhando a vida desta pessoa. Mas agora, neste momento, meu Pai, é lindo contemplar, Senhor, o grande milagre, que somente o Senhor é que pode fazer. Faz mesmo, Senhor, em prol de cada vida, em prol de cada casa, em prol de cada lar, meu Pai. Meu Deus, que nesta peleja, o Teu nome venha a ser glorificado, atende, meu Deus, agora, atende o clamor daqueles que estão, Senhor, atende, meu Deus, o clamor dos Teus servos, das Tuas servas, meu Pai. Meu Deus, que estão em grandes aflições, meu Pai, meu Deus, ela necessita, é apenas de um milagre, meu Pai, ela necessita, Senhor, é apenas de uma cura, e é por isso que ela Te clama, e é por isso que ela Te invoca, e é por isso, meu Pai, que ela está entrando na Tua presença neste momento. Meu Deus, é uma batalha, meu Deus, que ela está enfrentando, meu Pai, é uma batalha, meu Deus, que Ele enfrenta, é uma guerra, meu Pai, meu Deus, Ele está olhando para a situação, e está dizendo, ó, vem me ajudar, Senhor, meu Deus do céu, que coisa tremenda, meu Pai. É ver a fé, é ver o Teu servo, é ver a Tua serva, meu Pai, meu Deus, entendendo que até o dia 19, meu Pai, vai acontecer um milagre, vai acontecer uma cura, vai chegar algo, meu Pai, novo, meu Deus, para a vida desta família, para a vida deste homem, para a vida deste jovem, para a vida desta jovem, meu Pai, que está Te clamando neste momento, que está invocando, meu Pai, porque ela sabe que quanto mais oração, mais vitória vai chegar, mais milagres vai chegar, mais cura, meu Pai, eu já estou vendo, Senhor, chegando, meu Pai, na vida desta pessoa, este ambiente, meu Pai, vai mudar pelo poder da unção, ó, a Tua Shekinah, meu Pai, ela desce, Senhor, a Tua virtude, meu Pai, ela resplandece, neste ambiente, meu Pai, meu Deus, a Tua unção, ó, ela vai resplandecer, Senhor, em todos os sistemas, meu Pai, emocional desta pessoa, meu Deus, ela está aflita, o coração está dilacerado, meu Pai, mas ela está crendo, meu Deus, que ainda hoje, meu Pai, meu Deus, o milagre tão desejado, vai chegar por intermédio da oração, ó, vai chegar por intermédio do clamor, vai chegar por intermédio da intercessão, ó, que nós estamos fazendo, meu Pai, neste momento de oração, ó, prepara, meu Pai, a fé do Teu povo para o dia 19, prepara, meu Pai, a fé dos doentes, a fé dos desenganados, meu Pai, a fé daqueles que estão, meu Pai, meu Deus, entre a vida e a morte, meu Pai, meu Deus, este homem, esta mulher já entendeu, Senhor, que vai acontecer milagres, ó, meu Deus, não deixa, meu Pai, ela perder esta batalha, não deixa, meu Pai, ele perder esta guerra, Senhor, Orião da Labai, meu Deus, é lindo contemplar as Tuas mãos estendidas, abençoa, meu Pai, aqueles que estão neste momento, meu Deus, com o Seu coração, ó, aflito e desesperado, meu Pai, meu Deus, Daniel estava, no propósito da oração, ó, e aqui nós estamos, meu Pai, é no propósito da oração, ó, sem oração não tem vitória, sem oração não tem cura, sem oração, meu Pai, meu Deus, nós não somos nada, e é por isso que aqui estamos, orando, clamando, invocando o Teu nome, meu Pai, meu Deus, são muitas pessoas, que estão orando comigo, são muitas pessoas, meu Pai, que estão entrando na Tua presença, meu Pai, como diz a Tua palavra, meu Deus, da Tua presença, até a tristeza, meu Pai, ela vai reconhecer o Senhor como Deus da alegria, alegra, meu Pai, o coração desta família, o coração deste jovem, desta jovem, meu Pai, meu Deus, quantas pessoas pedindo nesta campanha, uma porta de emprego, quantas pessoas pedindo nesta campanha, meu Pai, a salvação da família, a libertação de um jovem, meu Pai, a libertação de uma jovem, meu Deus, meu Deus, é muitas pessoas, que estão neste momento, meu Pai, meu Deus, desejando o milagre das mãos do Senhor, ó Deus de poder, ó Deus de maravilha, ó Deus, que nunca perde a batalha, ó Deus, que quando entra, faz do impossível, se torna possível agora, faz, meu Deus, faz, meu Deus, agora, em prol de cada vida, meu Pai, em prol de cada casa, em prol de cada lar, meu Pai, em prol daqueles que estão, Senhor, neste momento, meu Pai, meu Deus, gritando, pedindo, age, meu Deus, agora, opera, meu Deus, agora, trabalha, meu Deus, agora, transforma, meu Deus, agora, as lágrimas do que chora, as lágrimas, meu Pai, daqueles que estão em grandes aflições, meu Pai, meu Deus, é lindo, Senhor, contemplar, meu Pai, os Teus servos, as Tuas servas, neste momento, meu Pai, meu Deus, necessitando de um milagre das mãos do Senhor, ó, meu Pai, eu tenho certeza, meu Deus, que quando o Senhor vem, a resposta vem também, o milagre vem também, meu Pai, então traga, meu Deus, agora, Senhor, em prol desta vida, em prol desta pessoa, em prol deste lar, meu Pai, meu Deus, que está clamando, juntamente comigo, Senhor, é hoje, meu Pai, que o inimigo tem que bater, em retirada, meu Pai, é hoje, meu Deus, que o adversário vai perder, é hoje, meu Pai, que esta pessoa não viverá mais do jeito que está vivendo, meu Pai, meu Deus, é milagres, é cura, Senhor, é transformação, meu Pai, que ela deseja, então opera isto, meu Pai, opera, meu Deus, agora, neste exato momento, meu Pai, em que nós estamos aqui clamando, meu Pai, em que nós estamos aqui pedindo, meu Pai, é hoje o dia, meu Deus, que este povo saberá, meu Pai, que o Senhor é Deus para fazer, o Senhor é Deus para curar, o Senhor é Deus para fazer, meu Pai, ainda que o homem diga não, o Senhor já disse sim, seja, meu Pai, o advogado do teu servo, seja, meu Pai, o advogado da tua serva, o advogado deste jovem, desta jovem, meu Pai, meu Deus, que te clama, que te invoca, meu Pai, que pede, meu Deus, neste momento, ela está na fé, porque ela entendeu, Senhor, que agora, neste momento, o Seu nome já está sendo glorificado, o câncer vai embora, a doença vai embora, meu Pai, meu Deus, realiza o teu milagre, realiza a grande vitória, a grande cura, meu Pai, para a vida de cada um, ó, meu Deus, responde agora, a oração desta mulher, a oração deste homem, meu Pai, diante deste povo, entrega o teu milagre, e conceda a tua bênção, é o que eu te peço agora, e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, que benção, meus irmãos, esta campanha de oração, nós estamos aqui orando, e clamando a Deus, em seu favor, pedindo, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, para você, é, você que está neste momento, quem sabe, aflito, angustiado, já chorou, já se lamentou, já fez de tudo, e não houve mudança, na sua história de vida, levante a sua cabeça, e venha se unir juntamente comigo, porque nós estamos em oração, nós estamos clamando, é 21 dias de oração, de oração, e de genjum a Deus, em prol da sua vida, e em prol da sua casa, que Deus, nosso Pai, te abençoe, de agora para todos sempre, persevera, viu meu irmão, persevera, viu minha irmã, Deus vai abrir os céus, e vai honrar você, hoje é apenas o sétimo dia, muitos dias de benção, Deus está preparando, para as nossas vidas, corre agora lá no Instagram, envia o seu pedido de oração, clica em seguir, e além de tudo isso, meu querido irmão, já deixa o seu joinha aí, já compartilhe, envie para o maior número de pessoas, que você possa enviar, e ore comigo todos os dias, para que Deus, nosso Pai, Ele possa te abençoar.